Kung Fu 75, rasteira 540 por trás. Olá meus amigos, tudo bem? Bom, dando continuidade a série Faixa Branca, Faixa Preta, hoje eu vou ensinar para vocês a sétima técnica de rasteira. Eu estou me referindo a rasteira 540 por trás. Essa técnica faz parte da graduação da Faixa Roxa do Kung Fu Estreo Livre. Mas antes de ensinar a técnica, eu gostaria de pedir que deixe um like positivo e se inscreva no canal. Saiba que esse simples gesto é muito importante para mim e para o crescimento do canal. Inicie na posição de sentido com os punhos cerrados nos quadris. Faça a saudação tradicional de palma e punho e volte os punhos à posição de sentido. Recue a perna direita assumindo a posição de combate. Abaixe desferindo a rasteira por trás com a perna direita fazendo um giro de 1540 graus e finalize levantando e ficando na posição de combate para o seu lado direito. A perna direita não se senta em um giro de 1540 graus. A perna direita não se senta em um giro de 1540 graus. E aí é isso aí meus amigos esse foi mais um vídeo da série faixa branca a faixa preta espero que todos tenham gostado se você gostou já sabe né deixa um like positivo e se inscreva no canal é isso aí meus amigos um abraço e até o próximo tutorial